Mais um vídeo da família Maria Clara JP E hoje nós estamos aqui com o tabuleiro de troca Pra trocar comida Gente, eu trouxe algumas comidas que eu tenho certeza que a Carol gosta muito E o que se eu colocar vai conseguir tudo que ela tem Ui meu Deus, será? Eu acho que não, hein? Vou botar pela chupa, ela ia assim Mas é o olhinho e já era Eu vou começar, porque eu tenho aqui de... Né, eu? Rilson, o que você me oferece... Ui, meu Deus, o olho dele está tão tranquilo O que você me oferece? Três bolbos de ferreiro do Chico É o melhor, hein? Olha o que eu arranjei pra troca Clássico dos biscoitos, goiabinha Quero vê-la revestir Vamos lá, Carol Então, eu gosto muito de goiabinha E onde eu moro não vende Mas não vale mal, esse aqui é o melhor chocolate que eu tenho Não, eu quero mais Outro clássico que eu vou colocar na mesa Uma balinha sete belo Tira o olho de balinha Mais, mais, mais Mais uma balinha sete belo Mais Mais uma balinha sete belo Mais Mais uma sete belo Bom, ou eu aperto mais ou eu tenho que recusar Mais duas, é a última É a última Mais uma vezinha eu aceito, tá muito pouco Bala sete belo não Não, não, não Tá bom, se eu não goste isso aqui mesmo, foi um tic-tac Agora vai Tá, eu aceito Eu aceito, mas eu acho que não Eu chego ali mais, hein? Isso é pra mim Tá bom, isso, agora faz a sua oferta Vou colocar Melhores biscoitos Biscoito de verbo Também conhecido como biscoito de polvilho Não vem com pouca coisa, hein? Ah, eu ofereço um... Não, vem pensar Bota mais Mais O suquinho de laranja Esse biscoito aqui é amanteigado Ó Fresquinho Com o meu nome Gente, é minha última festa Mãe, eu aceito, tá até muito Tá até muito, ó Eu aceito E ela só ganhou porque eu gosto muito de amanteigado Só que é com isso aqui, depois vai com o resto Nossa, sério? Não, não Tá, agora eu tenho Isso sim é fruta boa Mãe Sente, meu cheirinho Essa aqui é valioso Essa manga é valiosa Quanto você me oferece por essa manga Ela vale muito Olha o que chegou aqui O rei dos salgados Eu sei que a Carol adora uma coxinha Então A coxinha é muito boa Mas assim, Carol Não, não Mais Mais Vamos continuar na vez, Marinha, então A baguete de frango com queijo catupiry Você já mostrou? Não Maria, você acha que isso aqui vale uma manga madurinha e gelosa? Não, né? Gente, a minha manga vale mais Mais Esse aqui ela vai gostar Muito pouco, muito pouco Gente, eu acho que eu gosto muito desse chocolate Muita brasileira, gente É melhor que tenha Eu quero mais Bom, como eu gosto muito de chocolate Vou dispensar Mais Mais um peixe Mais Mais um peixe Mais Esse aqui é bom Chocolatezinho branco laca Meio Você tá com três coisas que não vêm nos Estados Unidos E aí, quer me passar Tá bom, tá bom Eu aceito aqui Calma Agora, Wilson, faça a sua oferta Vamos começar com o presuntinho da piraquia Presuntinho da piraquia? Simples Descortinho da piraquia O que vocês preferem? Presuntinho? Eu prefiro com queijo Pra mim é a mesma coisa, gente Então você tá sem conversa Olha, esse é errado também Olha, gente, o óbvio só tem pra caixinha O Kinder Ovo Esse aqui é o melhor biscoito recheado do mundo Um brigadeiro Só voltou com as chocolates Não vi nada de bola ainda E esse biscoitinho aqui salgado Pela manga Você quer manga? Eu te dou o bananinho Se você quiser Vale mais do que isso aí Não, eu quero mais Não, eu tô dando quatro coisas, gente Pra receber só um de volta, não Vou te dar um dos quim Mais Suco de laranja Não, mais Esse é o bananinho Demais Iogurte Maçã com bananinho Tá, tá melhorando O bananinho e o iogurte Mais, mais Acho que vale mais Eu boto a manga Eu tô achando que essa manga É fácil demais, hein? Depois disso tudo ele me dá a manga Assim de manga Ah, eu sei tudo Quem vai oferecer agora é você, né? Esse aqui é meu último item Esse aqui você vai ter que devolver minha manga Um delicioso bolo de chocolate com Kit Kat e confetes Olha que destruidor de troca de comida Eu quero a manga, a coxinha e o pão de frango Já volto Olha, eu vou oferecer por esse bolo tudo que eu tenho na minha cestinha Mas depois eu vou colocar a manga e você me chama, tá? Ó, tem aqui Deixal, M&M, Trident, Oreo e mais M&M A manga e a coxinha, tá? Eu já falei Eu quero a manga e a coxinha Pelo menos Ah, eu não tenho mais nada Vai acabar mais nada Tudo bem, eu faço a oferta Tá, eu aceito Vai, eu adicionei a coxinha Quero mais Mais? Agora eu sei que você quer muito O que você me deu a manga e a coxinha Bota mais Ah, não, mas isso é engraçado Você falou que se eu colocasse a manga e a coxinha Você me dava Se eu ia colocar a manga, já era E não vem com esse chocolate, não Mas isso não é justo Porque ele falou que se eu colocasse a manga e a coxinha Mais Oxo Bota o pão de frango que eu posso pensar Tá bom, se você recusar, a gente recusa Eu não vou adicionar mais Ó, por esse bolo eu vou dar a manga, a coxinha, um mescal, dois L&M's, um óleo e um brioche de frango aqui do Rio Enfim, é minha última peca, pega o lado Aceito De novo, meu nome é coxinha Eu tenho que ir pra manga lá, gente Então, gente, nessa troca eu consegui negociar biscoitos, frutas, sucos, pudim, danone Então, tem algumas coisas aqui, essas balas aqui eu não gosto muito não Mas tem isso aqui que eu gosto bastante E o bolo, gente, esse bolo está realmente muito bonito Já o Ripson, ele conseguiu a coxinha favorita Biscoito amanteigado, que eu amo Leite fermentado, que eu também adoro O melhor chocolate, o único chocolate que eu gosto Guerreiro hoje Dorsida, o melhor salgadinho que tem E chocolate eu não gosto muito Mas o Bolívia da Maria também eu adoro Então, meu caro marido, foi muito bom negociar com você Eu gostei demais da troca O que você achou? Eu achei que não Eu acho que segue a vantagem que eu fique com a coxinha E com as duas frutas que eu mais gosto O resto é chocolate Então, eu estou satisfeito Bom, eu acho Sem perdão, foi a mamãe Ela veio de boa tarde Mas, tipo, da qualidade, eu não sei Porque a mamãe está com o bolo E o papai está com a manga Mas eu acho de quantidade A mamãe Eu prefiro a manga Então, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like E até o próximo vídeo Tchau Agora eu vou cortar essa mamãe O vídeo em família